Eu fui menino e cresci no interior Meu grande sonho era a vida melhorar Juntei dinheiro e fui pra cidade grande Meu desgosto foi maior, nunca mais pude voltar Ainda me lembro tudo aquilo que eu tinha Alguma coisa eu até posso contar Minha laranjeira dava cacho Água doce do riacho Que descia do joar Hoje vivo na cidade grande Mas eu sei que é maior A vontade de voltar Vida vai dar sim, comigo não Deixa eu voltar pro meu lugar Se é tudo isso que mereço Já sofri e paguei o preço Por ter saído de lá Vida vai dar sim, comigo não Deixa eu voltar pro meu lugar Sei que eu andava esquecido Mas nem tudo está perdido Vou tentar recuperar Ainda me lembro do aquilo que eu tinha Ainda me lembro do aquilo que eu tinha Minha laranjeira dava cacho Água doce do riacho Que descia do joar Hoje vivo na cidade grande Mas eu sei que é maior A vontade de voltar Vida vai dar sim, comigo não Vida vai dar sim, comigo não Deixa eu voltar pro meu lugar Sei que eu andava esquecido Mas nem tudo está perdido Mas nem tudo está perdido Vou tentar recuperar Vida vai dar sim, comigo não Vida vai dar sim, comigo não Vida vai dar sim, comigo não Deixa eu voltar pro meu lugar Sei que eu andava esquecido Mas nem tudo está perdido Vou tentar recuperar Sei que eu andava esquecido Mas nem tudo está perdido Vou tentar recuperar Todo aquele amor Que você guardou pra mim Foi uma ilusão Não pensei que fosse assim Me entreguei de peito aberto Corpo, alma e coração Me perdi no seu deserto Me encontrei com a solidão Todo aquele amor Que você guardou pra mim Foi uma ilusão Não pensei que fosse assim De repente outra pessoa Tirou você de mim Eu andava rindo à toa Hoje vivo um triste assim Sem você O que vou fazer? Sem você O que vou fazer de mim? Eu andava rindo a amul Mais pra mim Eu andava rindo a amul Todo aquele amor que você guardou pra mim Foi uma ilusão, não pensei que fosse assim De repente outra pessoa tirou você de mim Eu andava rindo à toa, hoje vivo triste assim Sem você, o que vou fazer? Sem você, o que vou fazer de mim? Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Veja você Eu não queria me encontrar Mas eu sei Que amanhã Eu vou me procurar Eu olho nos olhos do meu amor E vejo um brilho no seu olhar O baixo de luz me ilumina Me vira a cabeça e faz eu me perder No azul do teu olhar No azul do teu olhar Olhando nos olhos do meu amor Pra Deus e o que passou, passou Ou nunca passará Ou nunca passará O baixo de luz me ilumina Me vira a cabeça e faz eu me perder No azul do teu olhar 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 Que já não lembra de mim Quem é você Pra dizer Que já não lembra de mim E quem sou eu Pra dizer Que já não lembra de mim E quem sou eu E quem sou eu Pra dizer Por aí Quem sou eu Pra dizer Que já me esqueci Quem é você E quem sou eu Pra dizer Tô precisando Encontrar você Estou sofrendo Não consigo lhe esquecer Meu pensamento Vai buscar no fundo Dá a volta pelo mundo Procurando por você Tô precisando Encontrar você Estou sofrendo Não consigo lhe esquecer Meu pensamento Vai buscar no fundo Dá a volta pelo mundo Procurando por você Volte Venha logo Vem Vem me ver Tô ficando louco Tô muito pouco Procurando por você Volte Venha logo Vem Vem me ver Tô ficando louco Tô muito pouco Procurando por você Tô precisando Encontrar você Estou sofrendo Não consigo lhe esquecer Meu pensamento Vai buscar no fundo Dá a volta pelo mundo Procurando por você Tô precisando Encontrar você Estou sofrendo Não consigo lhe esquecer Meu pensamento Vai buscar no fundo Dá a volta pelo mundo Procurando por você Volte Venha logo Vem 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 Tô ficando louco Tô muito pouco Procurando por você Volte Venha logo Vem 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 Tô Ficando louco Tô muito pouco Procurando por você Volte Venha logo Vem 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 Tô ficando louco Tô muito pouco Procurando por você Volte Venha logo Vem 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 Tô ficando louco Tô muito pouco Procurando por você Quando você passa por mim Eu vou parar E pensar assim Você é miragem No olhar De qualquer um Você é uma abelha Fazendo seu mel É uma estrela Fazendo papel Aquela menina Que não Não sabe amar Me tem em seu corpo Me faz mirar Me bota no colo E me faz sonhar Me tem em seu corpo Me faz mirar Me bota no colo E me faz sonhar Quando você Passa por mim Eu vou parar Me tem em seu corpo Daquela menina Que não Não sabe amar Me tem em seu corpo Me faz mirar Me bota no colo E me faz sonhar Me bota no colo Me faz sonhar Me bota no colo Me bota no colo Toque um bolero pra mim Pra que eu possa sentir Que na hora do amor Todo mundo é feliz Deixa eu colar com você Sem deixar ninguém ver O que a gente não diz Deixa eu fazer com você Tudo que o outro não diz Você vai perceber Que eu só quero fazer É você ser feliz Você vai perceber Que eu só quero fazer É você ser feliz Toque um bolero pra mim Pra que eu possa sentir Que na hora do amor Todo mundo é feliz Deixa eu colar com você Sem deixar ninguém ver O que a gente não diz Deixa eu fazer com você Tudo que o outro não diz Você vai perceber Que eu só quero fazer É você ser feliz Você vai perceber Que eu só quero fazer É você ser feliz Tudo que eu te dei Não valeu a pena Você fez o meu amor Uma coisa tão pequena Outra vez Outra vez Me enganei Com esse seu jeito de amar Me perdi Me perdi Pensando te encontrar E agora Se você quiser voltar Pense um pouco No que fez Levante a cabeça Talvez um pouco A gente se mereça A gente se mereça Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez Me enganei Com esse seu jeito de amar Me perdi Me perdi Me perdi Tentando te encontrar E agora E agora Talvez um pouco Talvez um futuro A gente se mereça 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 E você voltar E você voltar Outra vez Felicidade 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 Sei que vamos ter Felicidade 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 Sei que vamos ter Felicidade E quando Você chegar Vem me dizer Que vai me fazer Felicidade Tudo Felicidade Querendo Felicidade Felicidade Mas venha logo, vem, vem me ver Felicidades, sei que vamos ver Se eu tivesse, tudo que quero Eu teria você pra mim, falo sério Os seus olhos, me dizem te quero Mas você não quer se abrir, que mistério Será que eu, não te mereço O que você, não diz pra mim, qual é o preço Se for tão alto, só posso dizer Te darei mil castelos de amor, só pra você Se não é isso, me faz entender Fecha os olhos e diz baixinho Eu amo você Fecha os olhos e diz baixinho Eu amo você Se eu tivesse, tudo que quero Eu teria você pra mim, falo sério Os seus olhos, me dizem te quero Mas você, não quer se abrir, que mistério Será que eu, não te mereço O que você, não diz pra mim, qual é o preço Se for tão alto, só posso dizer Te darei mil castelos de amor, só pra você Se não é isso, me faz entender Fecha os olhos e diz baixinho Eu amo você Fecha os olhos e diz baixinho Eu amo você Fecha os olhos e diz baixinho Fecha os olhos e diz baixinho Eu queria ter o seu sonho Eu queria ter o seu sonho Pra descobrir que é segredo Quando você sonhar Como aquela noite fria Quando você, delirando de prazer Se dizia me amar Vamos recomeçar tudo de novo Reaprender a dizer sim E esquecer ou não Despeça pro mundo Que a vida te espera Tá chegando a primavera Vamos recomeçar Eu queria ter o seu sonho Eu queria ter o seu sonho Como aquela noite fria Como aquela noite fria Quando você, delirando de prazer Se dizia me amar Se dizia me amar Vamos recomeçar Tudo de novo Reaprender a dizer sim E esquecer ou não E esquecer ou não Despeça pro mundo Que a vida te espera Que a vida te espera Tá chegando a primavera Vamos recomeçar Se eu pudesse ter você Comigo de novo Comigo de novo Me esquecer Me esquecer Me esquecer De tanto tentar Não lembrar de você Me esqueci de tentar Te esquecer Se eu pudesse ter você Comigo de novo Jamais Jamais eu iria Pensar Em fazer o que fez Eu pensava que na vida Eu sempre ganhava O jogo Mas nesse jogo Do amor Eu te perdi De tanto tentar Não lembrar de você Me esqueci Me esqueci de tentar Te esquecer De tanto tentar Não lembrar de você Me esqueci De tentar Te esquecer De tanto tentar Não lembrar de você Me esqueci Pra que tentar fingir que nada tem? Pra que dizer que tá tudo bem? Que já estamos separados, pra que seguir caminhos diferentes? Se cada dia em minha mente, caminhamos lado a lado, Tentei juntar o que sobrou de nós, Em mudeci, calei a voz, Vi que já não tinha tudo, E foi aí que eu descobri, Que sobraram três pedaços dessa vida, Eu, você e a solidão, E foi aí que eu descobri, Que sobraram três pedaços dessa vida, Eu, você e a solidão, Tentei juntar o que sobrou de nós, Em mudeci, calei a voz, E que já não tinha tudo, E foi aí que eu descobri, Que sobraram três pedaços dessa vida, Eu, você e a solidão, E foi aí que eu descobri, E foi aí que eu descobri, Que sobraram três pedaços dessa vida, Eu, você e a solidão, Eu, você e a solidão, Dentro de mim renascerá, Um grande amor, Que viverá, Quisera ter, As ondas do mar, Toda pureza, Pra me banhar, O vento vem, O vento vem, Me procurar, Pra me dizer, Que eu não posso chorar, Porque, Devemos crer, No que virá, Quem merecer, Quem merecer, Um mundo melhor, Terá, E assim renascerá, Dentro de mim, Renascerá, Um grande amor, Que viverá, Tiverá ter, Nas ondas do mar, Toda pureza, Pra me banhar, O vento vem, Me procurar, Pra me dizer, Que eu não posso chorar, Porque, Devemos crer, No que virá, Quem merecer, Um mundo melhor, Deirá, E assim renascerá, 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 Obrigado.